São lembranças vivas, nunca esquecerei Olha o cenário aí, como é bonito, ó A casa de taipa onde eu me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás Todas as argumentas não aparecem Sandal feliz corre no terreno Gado no corral, no culelo Tudo muito simples a luz de candeiro Eu era feliz e não tinha dinheiro A teoria a gente não tem não Mas estamos na luta né Então é isso aí gente Um abraço pra todos Estou aqui mais com o meu amigo Raimundo Seu Raimundo e seu Manelzinho e esse né Essa música eu dei as ideias, algumas partes Vou participar um amigo Jairson Rodrigues Serra Talhada e foi feita essa música E eu gravei, está aqui Maravilhoso Deitou-se em meus braços, sorrindo e dormindo Eu bem queria que o dia não viesse Termina a madrugada Essa é nova né Eu só queria amor, amor e mais não Coração é assim, entendei que as portas abertas O amor que eu arrumei pra mim Chegou na hora certa Tira a chave do meu coração e joguei fora Eu quero mandar um abraço aqui no programa de Sinar Um abraço pra nossa amiga Pamela Eita menina Pamela Santana Sampaio Sampaio Nossa amiga Pamela Sampaio né E o seu filho também Rapaz que canta as nossas músicas né Ela me mandou um vídeo né Eu gostei bastante Um abraço pra você, pro seu filho, pra todos É Bruno Bruno né Um abraço Bruno O marido dela é Bruno também é o nome dele É Só que o filho é Bruno Gabriel é É o esposo dela também É Bruno Gabriel o nome do menino É Bruno É Vamos dizer Bruno pra gente não Ficar em Então é isso aí Um abraço pra todos que assistem Sim, Nascimento Construção né É, Nascimento Construção Nascimento Construção também Acompanhando aí o canal Sertão Mamoeira O canal Sertão Popular E também o canal desse cinema Três Riacho É isso aí Vocês fiquem à vontade Eu vou me sentar aqui mais um pouquinho Porque eu estou fazendo uma edição Nós já estou encerrando esse vídeo já Muito obrigado a cada um Pra minha parte eu já vou dando tchau 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 Valeu Tchau 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 Tchau